Diz uma coisa, você já teve algum acontecimento incrível na sua vida, ou você fez alguma coisa absurdamente legal e viveu alguma coisa e quando você ia contar para as pessoas, as pessoas falam E você quando lá todo empolgado, cara, eu fui para Vancouver, meu, você precisa ver o preço de carro lá, é muito barato e as coisas acontecem e não sei o que lá Ah, é, imagino, cara, voltar para o Brasil depois de viver uma experiência muito incrível em Vancouver foi um negócio muito, muito chato, sabe? Porque eu cheguei empolgado, né? De tantas coisas que eu vi, de tantas coisas que eu vivi e pouquíssimas pessoas às vezes falavam Nossa, puta, que legal, cara, ô louco, que experiência incrível e a maioria era, ah, é, é, tá, entendi, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje Pra mim sempre foi uma coisa muito distante, de repente sair do Brasil e conhecer um outro país, né? Como eu já falei em alguns vídeos aqui pra trás Agora, viver essa experiência foi uma coisa muito intensa pra mim Porque parece que a minha vida passou assim, né? Enquanto eu estava em Vancouver, passou na minha cabeça Eu falei, cara, olha de onde você saiu, né? E aonde você conseguiu chegar hoje, né? Olha a experiência que você está tendo a oportunidade de ter, né? E foi uma coisa, assim, muito incrível pra mim E voltar pro Brasil, né? Foi um negócio meio, meio complicado, assim, né? Voltar pro Brasil, né? Depois de existir toda essa, essa, essa experiência de vida, né? E quando você, quando eu ia contar pras pessoas As pessoas meio que falavam Ah, poxa vida, olha só Elas não estavam na mesma vibração que eu, né? E foi a primeira coisa que eu percebi, né? Você viveu uma experiência incrível As outras pessoas, elas continuaram aqui Tendo a mesma vida, né? Não que seja uma coisa ruim, mas assim Você saiu de um ponto Você teve uma experiência absurdamente legal E as outras pessoas, elas estavam ali Continuando a vida, continuou o trabalho Todo mundo continuou trabalhando Fazendo a rotina do dia a dia, né? E às vezes eu ia conversar com as pessoas Eu tinha a sensação de que eles não estavam nem ligando Pro que eu estava falando, né? E foi interessante porque eu percebi várias coisas diferentes, né? Em Vancouver O preço de carro, por exemplo As casas, que eram, né? Absurdamente bonitas O país, né? Que era um lugar absurdamente bonito E tal E eu trouxe vários folhetos Eu levei, quer dizer, vários folhetos, né? De Vancouver pro Brasil, né? Coloquei na mala Eu coloquei um maço, assim, de folhetos Com propaganda de carro Eu falei, cara Essa pessoa aqui adora carro, velho Adorava esse folheto aqui Olha o preço desse carro Olha a qualidade dos carros E não sei o que lá Olha o carro zero Meu, olha como o valor é pequeno pra você financiar E... Aí eu me lembro até que eu peguei esse folheto de carro Que eu levei especial pra essa pessoa, né? E de repente Ah, olha só Folheou É... Ó, legal Não, mas você viu o preço? Cara, o preço desse carro aí Como é barato Ah, Douglas, olha Não fica pensando nisso não, cara Ó, isso aí nunca vai acontecer no Brasil Você vai ficar louco Pensando nisso aí Que aqui Que lá é muito mais barato E que aqui Né? É muito mais caro Você vai ficar louco pensando nisso, cara Eu falei Nossa, mano Sério mesmo que eu tô ouvindo isso? Quer dizer, eu tô contando pra pessoa Que existe um lugar melhor Um lugar onde as coisas são diferentes E tal E a pessoa tá falando pra não pensar nisso Que eu vou ficar louco Eu falei Meu pai, hein? E agora, né? Porque daí você tem aquela sensação De que Eu tive, né? No caso A sensação de que eu tava no lugar errado E conversando com as pessoas erradas, né? Foi isso que Eu percebi Bom, ideia daquele jeito, né? Você também volta Pra sua rotina Então logo que eu cheguei Né? Do Canadá E eu acho que No dia seguinte Praticamente eu já voltei a trabalhar, né? Tinha acabado as férias Não tinha tirado 30 dias de férias E logo já voltei, né? Foi Eu cheguei Eu voltei em dezembro, né? No comecinho de dezembro Acho que foi dia 1 ou 2 de dezembro E Daí foi aquilo, né? Conversando com o pessoal no trabalho O pessoal do meu trabalho Foi até mais interessante Porque vários se interessaram, né? Sobre Poxa E como foi? Poxa Que legal que foi essa experiência Nossa Eu queria fazer também Né? E Isso foi Isso foi interessante, né? Daí você É sugado de volta na sua rotina, né? Mas pra mim aquele assunto ficou Um pouco na minha cabeça, né? Ficou Falei Caraca Olha só Né? Eu posso ter uma vida diferente Eu posso Fazer coisas diferentes Eu posso Né? Morar num lugar diferente Isso foi interessante pra mim, né? E eu comecei a pesquisar, né? É Como Mudar pro Canadá Como ter uma permissão de trabalho, né? Isso foi Assim Uma coisa que ficou Na minha cabeça Por bastante tempo, né? Então Comecei a conversar com as pessoas Né? Sobre isso Sobre mudar Comecei a pesquisar Na época 2010 Não existiam muitos canais no YouTube Então Praticamente eu Pesquisava em blogs, né? Tinha vários blogs que eu Participava, né? Só um detalhe Aqui, ó É uma pista de skate Lugarzinho bem legal aqui Ó Bom Então daí Comecei a pesquisar Comecei a tentar Entender, né? Como fazer pra mudar Pro Canadá E comecei a traçar um plano Né? E Bom, eu acho que deu meio certo Que esse plano me trouxe aqui, né? Então Comecei a pensar Puxa vida Comecei a pesquisar e pensar O que eu posso fazer Pra mudar pro Canadá, né? É Quais são as etapas Desse plano, né? E eu vou te dizer uma coisa Que eu comecei Praticamente Do zero Nesse plano, viu? E É o que eu vou contar pra vocês No próximo vídeo, então Então Já sabe, hein? Dá aquela curtidinha Comenta Compartilha Assina o canal E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima